Ae galera, boa tarde. Estou aqui com o meu amigo Rossi. Tem o seu canal no Youtube Rossi Love. Vem me entrevistar hoje aqui, aproveitei o ensejo e fazer uma pequena enquetezinha com ele aqui. Rossi, qual o objetivo real do seu canal no Youtube? Ae galera, salve aí Rossi Love. Pode colocar lá no Youtube Baú do Rossi que você vai ver aí dentre várias entrevistas. Uma entrevista logo mais aí com o nosso grande DJ El Cinho, a figura arqueológica da música, da cena pernambucana dos anos 90. Pronto, você pode colocar lá no Youtube. O objetivo do canal inicialmente é falar sobre a música pernambucana, falar sobre os artistas daqui, a valorização de nossa cultura, mas também abranger o Brasil todo, né? Porque é importante também falar sobre filmes, falar sobre moda, sobre estilo, sobre as cenas, as músicas, as bandas emergentes, né? Games também, aqui tem uma cena muito de produtores de games, desenvolvedores de jogos. Sim, você é um cara muito vintage, né cara? Vintage, eu sou retro game. Tem um Mega Drive, Super Nintendo, Master System. Pô, legal, cara. Então, participo de comunidades do colecionador de São Paulo, comunidades Fortaleza, galera toda assim, que a gente tá no grupo do WhatsApp, sempre... Tocando figurinha sobre o mundo retrô, né? 16-bit, 8-bits, 16-bits, né? Tá sempre aí, cara. Isso é legal, cara. Esse resgate que você tá fazendo da nossa música também, é um projeto muito interessante do seu canal, né? É uma coisa muito bacana. Eu tenho acompanhado, né? Eu vi a última agora com o Sila, né? Dona Sila do Coco. Maravilhoso o seu trabalho. Tá de parabéns, cara. Obrigado aí. E vocês que estão aí, que é inscrito no canal aí do Alci aí, aguarde breve aí, vai ter a entrevista épica com o grande... O grande advança de Plus, Golden, Master. O grande DJ Alci aí, um DJ. É isso, cara. Eu sou fã, né? O cara que curte blues, que tem conhecimento musical. E você é DJ também, né, cara? Você é DJ também, claro. Você tinha aquele espaço aqui, era... O quintal do Rossi. O quintal do Rossi, né? Com certeza, cara. Tô aí, né? O quintal do Rossi, eu lembro. Ao lado da Pitombeira, né? É isso. Também é um local que muitas bandas tocaram, né? Também fomentei. Muitas bandas passaram... Movimento hip-hop, né? Principalmente. Também. Muitas bandas tocaram lá. Tiger, Spider, né? Zé Brown, que é meu brother, né? Zé Brown, tô ligado. Eu lembro disso. Isso tem uns 10 anos já, tem uns 10 anos? Tem uns 10 anos. Aí fazia com Punk Reggae Party, Junior Black, A Roda, Catarina Didier. Olha o projeto de Fabio... Academia da Berlim... Do cara da... Do Fabio Trume, da Ed. Fabio Trume, da Ed, né? Também com Zeca Fofinho, Thiago, né? Kelps. Então, todo mundo da cena de Olinda. Todo mundo me conhece. Todo mundo acessa os dois canais aí. É isso aí. Dá um like, compartilha com os amigos. E é isso aí. Pois é. Aí é meu brother. Então, valeu galera. Vocês estão conhecendo aqui o trabalho dele, né? Que é um trabalho muito bacana. Curtam o canal dele, né? Vamos atrelar os dois canais. A ideia é somar isso aí, né? O objetivo é música, cultura e nada mais. Música pernambucana. É isso aí. Nada de política aqui. Não existe política. A nossa política aqui é música e curtição. Só isso aí. Falou, Maninho. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, cara. Até mais até. Um abração. Tchau.